Pessoal, surgem muitas perguntas a respeito do coronavírus e as providências para que a gente possa evitar uma disseminação em massa. O vírus está no Brasil, está no Rio Grande do Sul e por isso se reforça a necessidade de prevenção. Não é o caso de alarmismos ou de entrar em pânico em função dessa situação, mas também não podemos nos omitir. Não é apenas uma questão de preservação das condições de saúde de cada um individualmente, quando a gente demanda as ações de prevenção, não é apenas em defesa da sua própria saúde ou da minha saúde, é em respeito às pessoas que estão à volta da gente, porque nós podemos eventualmente contrair o vírus e estarmos assintomáticos, ou seja, sem sintomas e sem saber transmitir para outra pessoa a nossa volta, que com o seu sistema imunológico deprimido poderá ter complicações. Por isso que é muito importante seguir as regras de prevenção que estão sendo amplamente disseminadas. Lavar bem as mãos é uma das primeiras regras. É pelo contato físico das mãos que mais comumente se espalham esses vírus. E não é qualquer lavadinha de mão. O pessoal acha que é passar uma água, é lavar bem o dorso da mão. Quando a gente aperta a mão do outro, a gente abraça essa mão com os dedos e, portanto, a gente pode estar espalhando no dorso dessa mão também o vírus. Por isso, entre os dedos, embaixo das unhas, lavar com frequência as mãos para limpar qualquer condição de transmissão do vírus através de aperto de mãos e também tocando em objetos, porque esses objetos também podem estar eventualmente contaminados. Quando vai tossir, a gente lembra tossir sobre um lenço ou, se não tiver um lenço, sobre o braço, porque é uma forma de evitar que as suas mãos também estejam sujas e que se espalhe este vírus no ar e, assim, também possa contaminar outras pessoas. Além de manter as mãos bem lavadas, é importante evitar o contato com a boca, com o nariz, com os olhos. Involuntariamente, a gente, quando tem uma coceira no olho ou alguma coceira no nariz, enfim, na boca, a gente leva a mão à boca e, nesse momento, pode estar transmitindo o vírus pela mucosa dessas áreas que têm uma capacidade de absorção desses vírus. Por isso, manter as mãos bem lavadas, mas, mesmo assim, evitar esse contato com essas áreas na boca, no nariz e nos olhos. É importante evitar-se lugares com muita aglomeração de pessoas, especialmente se forem lugares fechados. O Governo do Estado, por exemplo, editou um decreto em que nós estamos suspendendo congressos, seminários, cursos, formações. Não tem nenhuma necessidade de expormos pessoas a risco se esses eventos podem ser realizados mais adiante, se nós podemos deixar para fazer esses encontros em outro momento. Então, eventos com aglomeração de pessoas estão sendo suspensos pelo Governo do Estado para evitar exposição desnecessária ao risco. Se alguém estiver doente, com sintomas, é bom que fique em casa. É uma outra recomendação. evitar colocar outras pessoas em risco, mais uma vez, não apenas preservando a sua saúde, mas preservando a saúde das pessoas que a gente quer bem e evitando esse contato também é bastante importante. Especialmente se tiver visitado e passado por lugares onde tem se verificado transmissão do vírus, seja fora do país ou aqui dentro do país também. Mas não apenas nesses casos. Também se tiverem sintomas, evitarem esse contato com outras pessoas. Nós temos uma equipe vigilante atuando desde que começaram os primeiros casos na China. Já percebendo que nós poderíamos chegar a esse momento, organizamos um plano de contingência. Toda a retaguarda hospitalar está estruturada para que nós possamos, nos casos em que houver complicação, fazer o atendimento das pessoas que tiverem complicação do sistema respiratório em função do coronavírus. Esse plano de contingência é público e está publicado lá no site da Secretaria de Saúde www.saude.rs.gov.br barra coronavírus. Nesse site, além do plano de contingência que especifica em cada região do Estado, os hospitais como é que estão referenciados, os leitos que estão previstos para você conhecer a atuação do governo do Estado, estão também respostas às perguntas mais frequentes e orientações a respeito do coronavírus. Não acredite nas fake news e menos ainda não distribua fake news. Por isso que a gente tem um site. Está lá as informações, estão lá para que você possa se informar, compreender e se atualizar sobre as providências tomadas pela autoridade em saúde a respeito do coronavírus, com a certificação de especialistas que conhecem o tema e que estão acompanhando a evolução no Brasil e no mundo para podermos atravessar esse momento. Então, não distribua mensagens que você não tenha certificação da procedência e não acredite nas tantas fake news que acabam sendo distribuídas nesse momento. O importante é que todos compreendam que todas essas ações de prevenção não são apenas para cuidar da sua saúde, mas em respeito às pessoas à sua volta. Por isso, nada de desprezar, nada de acharmos que temos o corpo fechado, que não vamos ter para nós ou que admitimos o risco de contrairmos individualmente esse vírus porque não estamos nos grupos de risco e, dessa forma, desprezando as pessoas que estão à nossa volta. É muito importante que cada um siga essas orientações e ajude o nosso estado a atravessar esse período em que vai se observar um incremento do contágio, da contaminação com o vírus. Se todos seguirem bem essas regras, se todos cumprirem com a sua parte, nós vamos atravessar esse momento, vai acabar o período maior de contaminação e sem sobressaltos no nosso sistema de saúde. É muito importante que todos colaborem conosco para que o Rio Grande do Sul supere esta fase e possamos, com tranquilidade, seguir a vida, porque a vida segue. É bastante importante que nós tenhamos essa compreensão. Este vírus é uma novidade para o mundo, mas nós vamos superar essas questões e precisamos ter a tranquilidade e a serenidade nesse momento. Obrigado.